Os casos de gripe aviária em países próximos ao Brasil continuam crescendo. Na Argentina já são mais de 50 casos, em casos também no Uruguai. No Chile, por exemplo, mais de 40 mil aves foram abatidas, além de outros países que confirmaram casos da doença. Mas e aqui no nosso país? Como estão as ações para impedir que essa doença chegue em nossas granjas? Sobre esse assunto eu converso agora com a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, a Rosana Colares. Olá, Rosana, seja bem-vinda. É uma satisfação de te receber mais uma vez aqui no canal AgroMais. Boa tarde, Tiago. Tudo bom? Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui novamente conversando um pouquinho com vocês sobre as atividades que estamos desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul. Bom, então conta para a gente aí quais são essas ações que vocês estão fazendo por aí. Pois é, nós intensificamos bastante as nossas atividades de vigilância e monitoramento. Nós estamos com equipes trabalhando simultâneas em várias regiões do Estado. Nós estamos hoje com oito equipes simultâneas, onde nós estamos cobrindo toda a nossa fronteira com o Uruguai, a nossa fronteira com a Argentina e a nossa costa, onde nós temos os nossos sítios de aves migratórias, que é a Reserva Ecológica do Taim e a Lagoa do Peixe. Então nós estamos com 26 equipes até o final de março, sendo que trabalhamos com oito equipes simultâneas, com atividades bastante intensas aqui de vigilância para comprovar a ausência da circulação viral aqui no Estado. Bom, antes da gente passar para a próxima pergunta, deixa eu te pedir aqui mil desculpas, que eu pronunciei seu nome como Rosana, mas de fato, Rosana Nicolares. Bom, nós temos dois países com casos confirmados na Argentina, que preocupa muito com 55 casos, Uruguai também tem casos e todos esses dois países fazem fronteira aí com vocês. Isso aumenta a preocupação e, claro, aumenta também as ações para impedir que essa doença chegue aqui no Brasil? Olha, nós temos uma relação muito transparente, muito próxima com o Uruguai. Nós compartilhamos informações permanentemente, nós temos um acordo de cooperação com o Uruguai, então nós temos uma troca de informações praticamente em tempo real com o Uruguai. Com a Argentina, infelizmente, nós não temos esse acordo, estamos acompanhando mais pela questão de notificação no site oficial deles, mas sim, é um objeto de atenção, uma vez que a avicultura é extremamente importante aqui no Rio Grande do Sul. Ela é em receita para o Estado, ela é o nosso segundo agronegócio, ela só está atrás do agronegócio soja. Então, daí a grande importância que existe na nossa vigilância dos rebanhos. Tá certo, para a gente finalizar, quais as recomendações, então, que vocês estão passando aí para os produtores? Qualquer alteração, porque o produtor rural é a pessoa que está mais próxima dos animais. Então, qualquer alteração de comportamento nos animais, seja um sinal nervoso, seja um sinal respiratório, notificar imediatamente ao Serviço Veterinário Oficial, que aqui no Estado são conhecidos como as nossas unidades locais, como as inspetorias veterinárias. Acho que também nós deixamos bastante claro que várias outras enfermidades têm sinais muito parecidos com influência aviária. E somente o médico veterinário, somente o serviço oficial, tem a expertise de descartar essa notificação ou já fazer uma coleta e encaminhar para exame laboratorial. Uma outra recomendação que nós estamos fazendo, principalmente para as pessoas que têm aves de criação, de fundo de quintal, que nós chamamos, de aves de subsistência, é prender esses animais. Não deixá-los livres, porque eles podem ter contato com aves, porque existe sempre a oferta de alimentos, de águas, e isso é um atrativo para as aves de vida livre. Dá certo, tem que ficar de olho, porque pode ser aí o início de um caso que nós não queremos aqui no nosso país, não é mesmo? Mais uma vez, Rosane, muito obrigado pela sua participação. A gente segue acompanhando de perto todas essas ações de vocês. Qualquer novidade que vem estar por aí, você volta e conta tudo para a gente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Perfeito, Tiago. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Tchau.